Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é a Chestnut. Vou-vos mandar-me aqui uma mesa de xadrez com inteligência artificial, que se chama a Evo. Eu vou aqui fazer uma review desta mesa e mostrar as peças e também o Android que vem com ele. Bora lá dar uma vista de olhos nesta mesa de xadrez da Chestnut. Ok, esta é a mesa da Chestnut. Eu tenho aqui já as peças todas postas no sítio certo. As peças brancas e as peças pretas. Temos aqui também o ecrã do Android, que eu vou já ligar para vocês verem como é que trabalha. Vou agora ligar aqui o Android no botão de ligar-desligar. Chestnut. Isto é basicamente um tablet Android. Já vão ver como é que ele é. Aqui conseguem ver que temos aqui a entrada USB-C para carregar. Temos aqui o botão para reset. Temos o botão de ligar-desligar e o volume, como se fosse um tablet. Aqui já conseguem ver o que é que tem aqui no tablet. Temos aqui o botmatch, online match. Temos aqui mais apps do Android. Isto aqui é para analisar os jogos. Aqui outra aplicação, que é o Engine. Temos aqui o career record para gravar os jogos. E também temos aqui um relógio para contar o tempo do jogo. Aqui no botmatch conseguem jogar contra o computador. Vou pôr aqui o standard. Vou escolher as peças white para mim. E aqui nível 1 e start. Como podem ver aqui já aparece as luzes. Para indicar as jogadas. Quando estou a mover uma peça, a luz muda para a frente também. E depois eles dão exemplos do jogo que vão fazer. E depois posso jogar contra o computador. Muito fixe. Aqui no ecrã também conseguem ver as peças posicionadas. As pretas e as brancas. E o tabuleiro. E o player. E como podem ver estou aqui a jogar contra a Maya 1. Que é o computador. Com inteligência artificial. Também traz aqui estes sacos de chestnut. Para arrumarem as vossas peças. E o tabuleiro. Tem duas iguais. Para guardarem as pretas e as brancas. Muito fixe. Como podem ter visto. O rei e a rainha da cor preta. Há pouco estavam trocados. E graças à Evo. Ela detectou que as peças estavam trocadas. E o jogo está bem correto. Podem jogar com outras pessoas online aqui. E falar com elas. Sem precisar de um smartphone ou um tablet. Vamos escolher aqui este jogo. Podem jogar com um amigo. Ou então jogar com um computador. Vamos começar um jogo. Como podem ver. Já fez a sua jogada. Aqui. E agora é a nossa vez. Vou fazer a minha jogada. E agora vai fazer a sua. Também suporta a geração mecanismo personalizado. Os usuários podem importar a jogabilidade do oponente. Para gerar um AI com estilo de jogo semelhante para as partidas. Vou deixar o link desta mesa de xadrez da Chessnet aqui na descrição. Por isso vêm dar uma vista de olhos. Para ver as mesas que eles têm. E as novidades que eles põem no site. Aproveitem. Estou eu aqui a gravar um vídeo para o YouTube. E a menina é sempre aqui a tomar conta. E a vigiar o que é que eu estou a fazer. Ela ficou um pouco traumatizada de a gente há 3 semanas em Lisboa. E depois está sempre atrás de mim. Até quando eu vou à casa de banho ela vai atrás de mim. É melhor. Está com medo que eu fujo outra vez. Não é menina. Ela sabe que eu estou a falar nela. Não é menina. Vou fazer este café da Lore Super Blend do 10. Vamos lá. 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 Tweet. Tweet. Sim. Tweet. Doido. Ok. É este vídeo. Façam like e subscrevam o canal. E toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau. Tchau.